Gente, mas que história bonita de vocês, não é? Olha lá, olha lá na morena, olha lá, olha lá Ali só tem a boca e a coisa A boca e o que? A carna, sua sobrinha, não comprou carna? Nossa, hein, Ana? Você não viveu? Tá cheia de carna, vocês não tirou Ai, então eu acho que você quer fazer carna Eu não quero fazer nada, vocês usam aí Ela disse que um dia é carna Ela tá cheia de carna Gente, esse povo vai querer não trabalhar Não, não, não Se fosse pra Lorena, ela fazia É Se fosse pra Lorena, tá vendo? A Lorena ia ganhar tudo Nossa, o que aconteceu com as comandes? O que eu quero fazer? Tinha carna? Tinha carna, o comadre mãe? Tinha, por que você tá fazendo... Não, ela, que linda, só tá bonita Tinha, não tinha, Meirinha? Tinha Pois é, gente, ó Se a Meirinha falou que tinha, porque tinha? Viu? Achou a comida? Não tem não Tia, como é que o senhor não deixou ele sem comida, Tadinho? Nossa, ele tá com um tome Olha o Danilo, olha o Danilo, que linda Nossa, mas ela tem uns negros bonitos, né Tia? Com que esses negros bonitos parece? Parece que é bom Essa agora, hein, já esquenta demais, ó Boa coruja, né Aqui, ó Aqui, ó Qual é o solitinho de polvinho? Tomei um circo Foi eu que fiz, prova Olha o bracinho, esse gosta de pão mesmo Tadinho A café é bom, mas gostoso Eu não gosto de café de magano Por quê? É bom demais, ó, café de magano? Aqui, como foi, irmão? Depois que vai falar Você vai sair o jeitinho, tá? Tá na mão Quem? Não, agora não, tá Não, tá no calor, né? Hum, hum, tá calor demais, ó Tá calor demais, ó Eu não gosto sem óculos Tá fresquinha aqui Tá linda essa menina, né? Olha lá, com a madeira Esse é mais novo Essa é boa Nossa senhora Que tal esse instantinho de goma? Tá bom Não, pode comer o meu cadastro Foi eu que fiz Todo mundo reunido Todo mundo da família no Brasil Todo mundo? Aqui Aqui 90 anos aqui da tia O que é que você fazia? Ela voltava Ela voltava Ela voltava Ela voltava Todo mundo dormir A casa do outro Todo mundo Todo mundo Você vai dormir no terreno do outro Você vai dar a chácara, Léo Você vai dormir Ela 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 falou Ela falou Que pode O que ela faz A cama dela A minha também Nós dois Vamos dormir Juntinho, então Mas ela tá Bem Tadinho Com o outro Ela tá cansada Quem? Quem falou isso? Ela Tadinho Ela tá cansada Eu quero ir embora Você quer ir embora? Vou ficar do homem lá, né? Eu quero ir agora Aquele cumpadre é doido demais Agora não Você vai ter que falar Doido demais Ah, não Pelo amor de Deus Aí ela entrou A gente Vai no quarto Eu tô indo embora Você tá bem Agora, o que que aconteceu? Ela cansou Ela cansou Cansou, uai Tava cansando a beleza dela O seu caminhão furou o meu, Léo? Que jeito? Não Olha, são E Trabalharam de noite Aí ele estacionou o carro A pé do Onde cera Aí ele Levantou com fogo Botou fogo No camisão Sério? O que? É do chão Vem? Tipo 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 Tipo